A filha abandonada, parte final e dado pela câmera, vou deixar esse personagem aqui, se você souber o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Você tá muito fofinha hoje, princesa. Obrigada, Owen. Oi, priminha, sentiu minha falta, não foi? O homem falou que você tava com saudade de mim. E aí, vamos voltar a namorar com a gente, não é mesmo? Eu não quero ver você. Porque não, afinal de contas, somos primas, né? Você até que é bonitinho, quem é você? Primeiro, príncipe Owen. O filho amaldiçoado do imperador até que é bonitinho, olha só. Deixa ele fora disso, seu problema é comigo, tá bom? Ele é apenas diferente, não amaldiçoado. E eu peço que eu se retire, você não é bem-vinda aqui. Como é que te fez pensar que pode mandar em mim, seu inútil? Eita. Com licença, meu senhor, sei que está ocupado com suas magias no momento, mas... É sobre a sua filha. A filha da senhora Kat está aqui com ela. Por que não veio aqui me falar isso antes? Peço perdão por isso, meu senhor. Ufa, ele se acalmou um pouco. Onde elas estão? Ela está lá na rua, senhor. Acaba com ela, senhor. O pensamento... Proteja a nossa senhorita, fofa. Olha o jeito como você fala com ela. O que está acontecendo aqui? Tio, ela estava me tratando mal, me ameaçando. Eu vim apenas me desculpar e visitar ela e ela me tratou super mal. Papai, isso não é verdade. Ela não veio se desculpar. É mentira dela, tio. Eu jamais faria isso. Meu papai vai mesmo acreditar nela. Não, por favor, papai. Não quero voltar. Por que você está chorando, minha princesa? Por que eu pensei que o senhor iria acreditar nela, papai? Ah, e que você é minha filha e eu vou acreditar em você, querida. Mas por que, tio? Ela é uma criança legítima, já que a mãe dela não era apenas uma faxineira. Jamais fale assim da minha mulher. Ela era uma mulher incrível. E seja dessa propriedade agora. Pronto, crianças. Agora está tudo bem. Obrigada, papai, por acreditar em mim. Eu sempre vou acreditar em você, minha querida. Oi, meu papai é incrível, né? Sim, Aiko, ele é incrível. O senhor for incrível. Agradeço primeiro ao príncipe. Lamento lhe informar a senhorita, mas teria que ir embora hoje. Por quê? Porque o meu pai quer que eu volte para o castelo. Se o seu papai mandou, então acho que tem que obedecer mesmo. É isso mesmo. Poderia pedir para o seu pai responder as minhas cartas? Sim, senhor. E seu irmão continuou ganhando muitos torneios? Sim, ele continuou ganhando. Com licença, senhor. Preciso pegar as minhas coisas para poder ir. Eu vou sentir sua falta, Owen. Eu também vou sentir sua falta, Aiko. Ela já deve ter convencido ela a voltar e logo poderei ter meu dinheiro de volta. Olha se não é a Mari. Deve sentir falta da pequena praguinha, né? Não se preocupe, daqui a pouco ela está de volta. Minha filha foi hoje lá trazer ela de volta e assim eu vou poder ganhar meu dinheiro por cuidar dela. Como uma pessoa pode ser tão cruel assim? Ela nem pode ser considerada uma pessoa. Fico feliz que a senhorita Liz não está mais namorando aqui, sim com o seu pai. Espero que ela seja feliz. Por que você está tão feliz, Mari? O que aconteceu, minha princesa? Aquela noite brigou comigo e meu tio também. Eu tentei trazer ela de volta pra cá, mas ela quis me escutar e meu tio apenas me mandou embora. Mas que ousada, essa criança se tornou. Como ela ousa tratar assim a minha filha? Bom feito. A quero ver se recuperar agora. Fico muito feliz que você está bem, senhorita Liz. Um dia ainda quero me desculpar com você. Faço um bom trabalho cuidando da pequena Liz, senhor Alexander. Você deve ter feito alguma coisa errada, não é? Não, mamãe. Eu não fiz nada de errado. Eu também tinha um príncipe lá defendendo ela. Ah, que príncipe seria esse, meu bem? Seria o primeiro príncipe, mamãe. Ah, isso é muito interessante. Se conseguir se casar com ele, podemos nos reerguer. E você, por que ainda está aqui, Mari? Eu já estou assaído, senhora. Na verdade, eu tenho algo melhor. Você está demitida. Que? Mas, senhora, eu... A mamãe já falou. Agora vai embora logo. Quer saber? Será um prazer sair logo daqui. Vocês duas não podem nem ser consideradas pessoas, mas sim monstros. Que ousadia falar isso pra mim, hein? Terei o prazer de fazer uma propaganda horrível sobre você para as outras nobres. Agora se retire logo. Mim... Ela podia pegar o emprego lá com a Liz, né? Alguns anos depois. É um prazer lhe conhecer, meu senhor. Me chamou Mari. Ih, ela está lá. Eu era emprego da senhora Kat. Sim, eu sei quem você é e pelos círculos sociais. E devo dizer que você ofendeu muito, porque o jeito que falam de você é absurdo. Papai, você por acaso viu a... Por que ela está aqui? Senhorita Liz, eu... Eu não estava falando com você, mas sim com meu pai. A senhorita parece ótima e você está muito linda, Liz. Eu vim aqui para me desculpar por aquele dia. Bom, eu apenas lhe tratei daquela forma, pois... Eu precisava do dinheiro para cuidar das filhas da minha irmã. E se eu continuasse a ajudar a senhorita, eu iria ser demitida. E eu fui demitida de qualquer forma e estou aqui. Há 10 anos procurando emprego. Fico em uma casa por um tempo e logo sou demitida por causa da senhora Kat. Eu sinto muito mesmo por aquele dia. Eu jamais achei você inútil ou qualquer outra coisa que elas diziam de você, senhorita. Eu sinto muito, Mari. Eu não sabia. Me desculpa. Está tudo bem, senhorita. Pode trabalhar aqui o tempo que precisar. Está falando sério, senhor? Sim, eu estou, Mari. Desculpa por isso. Está tudo bem, senhor. E esses dois? Desculpa atrapalhar o casal, mas eu vim anunciar que a senhorita tem um convidado. E quem seria? O príncipe ou em senhorita? Então eu vou lá ver ele. Ah, a Marta estava te procurando, Ian. Deveria falar logo o que gosta dela. Ei, não conheci, mozinha? Oi. Olá, senhorita Aiko. Você está muito linda, senhorita. Obrigada. Você também está lindo. Está me escutando, Kiara? Porém, eu não me importo nem um pouco. Porém, não se preocupe, mamãe. Nós ainda vamos nos vingar. Ah, que ótimo, minha querida. Consegui um namorado que vai acabar com eles. Ótimo. Assim vamos ter nossa vingança. É, ótimo te ver novamente. Como andou as coisas? Melhor agora com você aqui. Pô, acabou, meus amigos. Só que com uma pitadinha de será que vai ter continuação. Como vocês viram, a tia amada Liz, ela meio que está bolando um plano ali. A filha dela também já conseguiu um namorado que parece que não é nada legal. E ela, a Liz, no caso, está com o Owen já. Parece que eles estão se gostando. Só que não mostrou ali se eles vão se casar. Enfim, parece muito que vai ter uma segunda temporada. E se tiver, eu vou gostar muito de assistir. Espero que vocês tenham gostado desses três episódios. Inclusive, se você perdeu algum, assista que está muito legal. E lembrando que ele é criado pela Kami. O link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Vamos lá, deixa o apoio de vocês que é muito importante. Deixa o like, se inscrevam. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que se esqueciam. E até o próximo vídeo. Fui.